Oi gente, tudo bem? Vou fazer aqui hoje um danone caseiro, delicioso e bem fácil de fazer. Essa receita é muito fácil de preparar porque é só misturar os ingredientes, então não tem nenhuma dificuldade. Os ingredientes que eu vou usar aqui nessa receita é duas caixinhas de creme de leite sem soro, um potinho de iogurte natural, uma caixa de leite condensado e um suco tango, tem que ser ele para ficar mais gostoso, para ficar mais consistente. No liquidificador eu vou acrescentar aqui as duas caixinhas de creme de leite, vou acrescentar também o leite condensado, o iogurte, E agora o suco, tá? Suco tango. Pronto. Agora eu vou liquidificar. Olha, terminei aqui de liquidificar. Olha a consistência que ficou, gente. Olha isso. E aí, gente, eu tenho uma geleia aqui, eu vou dar uma decoradinha nessas taças, mas isso aqui não precisa, tá? É opcional, mas eu vou fazer isso para ficar mais bonitinho ainda. Isso aqui é uma geleia de frutas vermelhas que eu fiz e sobrou um pouco, então eu vou usar aqui para decorar as tacinhas. Vou colocar assim no fundo. Deixa eu experimentar aqui. Hum! Hum! Muito bom! Gente, esse da Noni tem um gostinho mesmo do da Noninho, sabe? É uma delícia. Faz aí e depois você me fala se você gostou. Tenho certeza que as crianças aí vão amar. Vão até achar que é da Noni de verdade. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!